Olá, eu sou o Henrique, começando a semana UFC Combate Tênis 1 Minuto, onde eu vou apresentar os sete fights mais pesados do momento. E hoje é o dia de uma briga interna. O Olympicus Inverse enfrenta o Olympicus Corre Max. No lançamento da linha Corre 2024, algumas semanas, o modelo chamou a atenção. O Olympicus Corre Max, que foi bem avaliado aqui. Mas a galera antenada inscrita no canal logo percebeu que o Olympicus Inverse era muito parecido com a mesma espuma de entressola do Corre Max e mais barato. O Inverse possui a mesma eleva Pro Max do Corre Max e é 17% mais leve, o que é coisa pra caramba. O Corre Max leva vantagem de ser mais estável e possuir um pouquinho mais de espuma, dando uma pequena melhora na propulsão. A diferença de ajuste é enorme. O Inverse fica escorregando no calcanhar de uma forma irritante. E o Corre Max fica certinho. Nota 7 para o Inverse e nota 8,5 para o Corre Max. O conforto e amortecimento da eleva Pro Max é muito bom e é equivalente nos dois modelos. A diferença é apenas marginal, o que torna o empate o resultado mais adequado. Só que na experiência de corrida eu preferi o Corre Max. Ele é mais pesado, mais quente, mas eu achei que o conjunto, enquanto tênis de corrida de amortecimento, é mais equilibrado e eficiente. Nota 7,5 para o Inverse e nota 8 para o Corre Max. Agora, o que não dá é comparar a programação visual desse ovo frito de gema quebrada com essa prancha de isopor que ficou muito tempo guardada e deu musgo em cima. Em estilo, é nota 7 para o Inverse e 6,5 para o Corre Max. Mas a diferença de preço é muito favorável ao Inverse, que está mais de 30% mais barato do que o Corre Max. Em custo-benefício, é nota 8,5 para o Inverse e 7,5 para o Corre Max. E o vencedor do primeiro card da semana UFC combate tênis um minuto. É o Olimpicos Corre Max, mas por uma diferença tão pequena que mantém o Inverse relevante. Por ser tão mais barato, os dois valem a pena. E para complicar, agora tem o Olimpicos Volta, que tem a mesma vibe desses dois e é ainda mais barato. Nesse ritmo, a Olimpicos vai acabar lançando até o final do ano que vem o Olimpicos Mete o Louco, a 20 reais e com essa mesma espuma. A segunda banda da semana é o Aerosmith e todas têm um ponto em comum. Já pegou? Já pegou? Já pegou? Já pegou em segunda parte dos simplemente 3s? Certo sem as leases... Então já pegou o anto, isso aí? juv 참, o jeitoão faça isso! Se fémUL eoltou o tempo dentro desse corpo! Obrigado.